Pessoal, neste próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como podemos fazer o efeito de câmera lenta em nossos vídeos dentro do Adobe Premiere. Certo? Então eu já tenho aqui um vídeo aberto aqui dentro do nosso projeto, eu vou arrastar ele aqui na timeline, ok? Vou tirar aqui o áudio para que ele não atrapalhe no decorrer da aula, certo? Então vocês podem ver aqui que é o vídeo de um carro, ok? Então como vamos aplicar o efeito de câmera lenta? Para a gente fazer isso, existem duas maneiras de se fazer isso. A primeira maneira é a seguinte, você vai pegar a Razer Tool, certo? Com o atalho C e você vai cortar bem nos locais que você deseja aplicar a câmera lenta no seu vídeo. Então está aqui, cortei aqui, vocês podem ver, fiz um corte aqui nessa composição e é aqui que eu quero aplicar a câmera lenta. Logo em seguida eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Speed, certo? E vou aumentar o tempo do vídeo, ok? E vou dar um play aqui para que vocês vejam agora. Olha lá, fazendo isso a gente já deixa nosso vídeo em câmera lenta. Vou dar um CTRL Z aqui para o vídeo voltar ao normal. Agora eu vou mostrar para vocês um segundo módulo para se fazer a câmera lenta no seu vídeo, para deixar o vídeo aí um pouco mais suave, ok? Uma câmera lenta mais suave. Então, vou usar essa parte aqui do vídeo agora, certo? É aqui que eu quero aplicar a câmera lenta. O primeiro passo que eu vou fazer é clicar aqui nessa setinha e escolher esta opção, Time Remap, certo? Lembrando que, vou dar um clique aqui na composição, está aqui marcado em Opacity, que é aqui no caso, se eu adicionar um Keyframe, vocês podem ver que o Keyframe vai vir aqui para o controle de efeito e de transparência. Porém, não é transparência que nós vamos usar aqui e sim o tempo. Então, pessoal, vou entrar aqui nessa setinha, escolher aqui a opção Time Remap e clicar em Speed, ok? Feito isso, nós vamos abrir aqui no controle de efeitos o Time Remap, certo? Vocês podem ver que ele já está aberto aqui e eu vou marcar um Keyframe nesta posição, ok? Então, aqui a gente tem uma marcação de um Keyframe nesta posição. Agora, eu vou até o local do meu vídeo que eu quero terminar de aplicar a câmera lenta, vou aplicar ela até aqui e vou adicionar um segundo Keyframe. Como vocês podem ver, aqui em nossa Timeline apareceu aí os dois Keyframes, certo? Então, agora é muito simples. É só eu vir aqui nesta linha amarela, clicar sobre ela e diminuir o tempo que eu desejar. Como vocês podem ver lá, vou deixar aqui em 30%. O vídeo aí, automaticamente, ele já aumenta aí a composição porque a gente deixou ele um pouco mais lento e eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado e como fica bem mais suave a gente usando aí o Time Remapping, certo? Olha lá, que o nosso vídeo agora já está em câmera lenta e fica uma qualidade de câmera lenta um pouco mais suave. Então, você tem essas duas maneiras de se aplicar câmera lenta no seu vídeo, certo? Espero que tenha ficado claro também esta aula e eu já venho aí com o próximo vídeo do módulo de bônus.